Fala pessoal, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o Aron e sejam bem-vindos ao canal The Scent. Eu quero trazer pra vocês nesse vídeo aquela batalha gostosa onde a gente compara um perfume e o seu Flunker, né? A série Irmãozão e Irmãozinho, trazendo hoje com muito orgulho a linha 2, né? Pelo menos, da linha Club Six da Casa Eldora. Logo após a vinheta a gente já começa. Se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, mas gosta desse tipo de conteúdo, de batalha de fragrâncias, resenhas, listas de perfumes nacionais, importados, contratipo, gourmand, masculino, feminino, nicho, um pouquinho de tudo isso aí, eu peço que você se inscreva no botão que está aí abaixo, clique no sininho para ativar todas as notificações, deixe o like e compartilhe com os amigos que também gostam de perfumaria. Temos vídeos todas as terças e sextas às 5 da tarde. Aguardo vocês. Galera, eu amo muito essa linha Club Six da Eldora, uma linha já muito famosa que tem diversos Flunkers, mas que nesse ano lançou, na minha opinião, o Flunker Definitivo, tá? Se você não conhece ainda essa série Irmãozão e Irmãozinho, eu vou deixar a playlist passando aí no card para vocês darem uma conferida. Geralmente eu comparo um perfume tradicional e o seu Flunker, né, que é o seu derivado, né, não necessariamente o tradicional, às vezes eu pego um ou outro Flunker para comparar e tal, mas no caso de hoje eu vou sim pegar um tradicional e comparar o Flunker, que é aquele perfume derivado, né, e tudo mais. Beleza? Então sem mais delongas, vambora. O primeiro personagem da nossa lista é o Club Six tradicional, perfumaço masculino aí. É um Del Colônia, 95ml, certo? Caixinha aqui, ó, bonita pra caramba, né, não sei se vai dar para ver o detalhe na câmera, na câmera, ó, câmera é ótimo. Lembra couro, né, alguma coisa assim, ó. Tá, ele quis passar isso. Aqui algumas informações. Vamos abrir aqui rapidinho. Ó, que frasquinho bonito. Simples, né, e bonito. Acho muito bacana esse logo deles aqui, ó. Lembra alguma coisa de carro, né, ó, o logo da Eudora, não sei, me lembrou alguma, um detalhe que tem carro, assim, né, de metal, geralmente na natalha do carro. Tampinha também bonita, né, bonitinha. Vamos dar aquela borrifadona, né. O borrifador não é aquele top, né, que sai muita coisa, mas é bom. Ah, que delícia de fragrância. Gente, é maravilhoso. Não tem como errar esse aqui, né, esse aqui é um perfume que eu indico comprar no escuro, né. Geralmente eu não costumo indicar, não deveria indicar, mas esse aqui, gente, é unanimidade. Não tem como não agradar. Perfume tranquilão, assim, tranquilão de arrancar elogios, certo? Vamos lá, sobre a pirâmide olfativa dele. Ela vai ter notas de cítricos, hortelã, sândalo, patchouli, carvalho e âmbar. Não tem muita coisa, né, a pirâmide olfativa dele é simples, certo? Mas ele tem a saída, assim, cítrica e tal no começo, mas é bem rápida, tá? Ele tem um aspecto cremoso, um aspecto alcoólico, é um perfume esporte fino, um perfume pra, né, eu acho que combina mais com noite, mas você consegue uma versatilidade boa com ele também, você consegue usar aí durante o dia, tá? É um perfume que até, dependendo do lugar que você trabalhar, pode ser usado no dia a dia, dependendo do lugar, você maneirando as borrifadas, né, eu acredito que você consiga aí uma boa usabilidade dele, certo? A performance dele também é excelente, tá? Esse aqui projeta bastante, projeta aí tranquilamente, uma hora e meia, tá? E fixa seis a sete horas, né, podendo passar, dependendo do clima, tá? Essa fixação dele pode se estender, sim, é boa, tá? Exceção boa, sim. Excelente, perfume fácil de agradar, tá? Ele tem um aspecto que lembra o uísque, né, embora não tenha isso na pirâmide olfativa, mas o objetivo é dele, né, da fragrância é esse, passar algo maltado, algo super sofisticado. Prudência e sofisticação. Elegante, tá? Que combina, assim, com colapolo, às vezes, uma camisa, falei, tô, vestimenta, né, e o uso é a sua escolha, mas é assim, é como o perfume foi concebido, tá? Ele quis transpassar isso, beleza? Eu acho que ele consegue muito bem, então esse é o Club Six tradicional, o perfume já é muito conhecido, pra mim é um dos melhores da perfumaria nacional, facilmente, sabe? É muito, 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 muito bom, muito legal. Parece perfume importado, qualidade, assim, fora de série mesmo, tá super indicado. Esse aqui, então, é o irmãozão do Club Six tradicional. Agora vamos pro irmãozinho, que baita irmãozinho esse que ele tem. Esse é mais sério, esse aqui eu diria que é um irmãozinho mais aventureiro, tá? Que é o Club Six Voyage. Foi lançado esse ano, super lançamento da Eudora, pra mim, é o melhor lançamento do ano, tá? Já experimentei aí, a maioria, falta ainda experimentar o Essencial Mirra, da Natura, né? Pode ser que ele bata de frente, mas pelo menos pro meu gosto, acho que dificilmente algum vai superar ele, certo? Esse irmãozinho aqui, ele já é, como o nome sugere, né? Voyage, ele já tem um espírito mais aventureiro, né? Aqui que legal, o frasco dele é irmão, assim, né? Em questão de formato é igual. Ele difere um pouco dos outros Flunkers, eu vou deixar uma foto, assim, de cada um deles, pra vocês darem uma olhada e conferida. Ele é transparente, tá? O frasco dele, você consegue ver aqui. É a tampa dourada, muito bonita, né? Aquele logo bacana de sempre, né? Da Club Six, que lembra também uma coisa de carro. E a garrafa, o frasco, o que eu lembrei? Me lembra uma garrafa de cerveja. Na hora eu lembrei, assim, nossa que legal, né? Parece. Lembra, ó, tá vendo? Marronzinho, assim, você vê o líquido lá dentro. Bem bacana, bem interessante. E o caminho olfativo dele é muito diferente, tá? Porque o tradicional, ele é um fougé amadeirado, esse aqui, ele já é mais aromático e especiado, tá? 95ml também, mesma coisa, né? Gente, esse é maravilhoso, tá? De cara você já sente, assim, um acorde de rum, tá? Algo bem alcoólico mesmo. E um caramelo também, tá? Ele é caramelado, ele já é bem mais doce do que o tradicional, tá? Aí, dentro aí da pirâmide olfativa, você vai ter também artemísia, canela, patioli, cedro, sândalo, almíscar, tá? Eu não costumo colocar muito na ordem, porque essa pirâmide olfativa aí é muito relativa, né? Às vezes, alguma nota que tá lá no fundo, você sente ela antes e tal, e vice-versa, tá? Então, de cara você sente. Engraçado que os dois têm, né? Tanto o tradicional quanto o irmãozinho, o Voyage, eles têm, sim, acordes alcoólicos, mas são alcoólicos, assim, completamente diferentes, tá? Cada um vai pra um lado. Esse aqui me lembra, né? Como eu falei, tem um espírito mais aventureiro, ele me lembra trilha, sabe? Lembra aquelas botas, assim, Caterpillar que fala, né? Sabe? Lembra uma coisa, assim, aventureiro mesmo, mochilão e tal, e trilha, e andar na floresta, ele me remete a isso, tá? Viagem, também, jipe, ele me remete a tudo isso. Acho que o nome Voyage é por causa disso, tá? E ele traz coisas muito interessantes, assim, né? Pelo menos, pra minha percepção, pro meu gosto, tá? Vamos lá, comentar mais algumas, algumas curiosidades sobre ele, tá? Logo mais. A projeção dele, pessoal, ele projeta, é menos, assim, no sentido, assim, de espaço, tá? Do que o tradicional, ele é um pouquinho mais rente a pele, só que ele fixa demais, tá? Mas o tempo, o tempo de projeção dele, talvez, pessoal, acho que duas horas, ou um pouco mais, tá? Só que é aquilo, ele não vai tão longe assim, pelo menos não na minha pele, tá? Tudo isso aí que eu tô falando é sobre a minha pele, na sua pode ter um comportamento um pouquinho diferente, certo? Fixa só, ele fixa, nossa, esse aqui gruda no osso, gente, de verdade, esse aqui, eu acho que ele fixa até mais do que o tradicional, tá? Então, vai umas oito, oito, nove horas tranquilamente, na minha pele, tá? Deixando claro, certo? E, bom, vamos lá, sobre algumas coisas que a casa, né? A própria casa, Eudora nos apresenta aí na propaganda dele, né? Diz que ele tem um acorde maridarre, o que que é esse acorde maridarre? Bom, pessoal, é o que é passado pra gente aqui, uma combinação entre notas de rum, macerado, no carvalho, por sete anos, cacau com café do caribe, e do legítimo tabaco cubano, tá? Ele tem aí, nota de café colombiano, também, tá? Você sente, sim, você sente um café, mas não é aquele cheiro de café torrado, não. Eu acho que também não foi, não foi esse o objetivo deles. A impressão que me dá desse café, é aquele café, eu gosto disso, tá? Isso não é demérito. Aquele café, assim, que você toma no fim da tarde, aquele café talvez requentado, aquele fundo da garrafa do café, tem diferença sim, tá? Não ia falar que é a mesma coisa, não, café fresco, tem um cheiro, ele me remete a isso aí. Com essa nota de caramelo, também, ele fica bem gourmand, tá? É um perfume aí, tem uma tendência ainda pro gourmand, mas aí vai mais uma curiosidade, esse termo, pessoal, maridar, ele quer dizer, né? Uma tradução aí, vem do maridar, né? A etimologia, e, traduzindo aqui pro nosso idioma, ficaria algo como emparelhamento. O que que é, pessoal? É uma cultura, de combinar, assim, bebida com comida e tal, por exemplo, é usado muito pra, pra designar, assim, vinho, né? Combinação de vinho com, com queijo, com alguma outra coisa assim, porque dizem que dá uma sensação diferente, dependendo da comida que você combina com essa bebida, você vai ter uma experiência diferente, uma sensação diferente, não é muito diferente do que acontece na perfumaria, né? Algumas notas aí, às vezes combinando, dá um efeito completamente diferente, tem perfume que tem determinadas notas lá, de, por exemplo, de musk, que eu falo que eu não gosto, mas não quer dizer que todos que tem musk eu não vou gostar, tem uns que combinam com outras notas e dão uma sensação completamente diferente, por isso que às vezes a gente não pode se prender tanto ao que a gente lê na pirâmide olfativa, certo? Porque essas combinações aí dependem de muita coisa para trazer sensações diferentes para a gente, certinho? Então, esse Club Six Voyage traz tudo isso para mim, traz esse espírito aventureiro, gourmand, rústico também, lembra coisa de madeira e tal, lembra uma cafeteria aí antiga, rústica, e aquele cheiro de fundo de café, fundo de garrafa de café, beleza? Se vale a pena ter os dois na coleção, vale, vale demais, gente, vou demonstrar com os dois novamente, vale, eu acho que a maioria da linha Club Six, eu não conheço todos ainda, mas os que eu conheci, eu acho que valem, não é uma linha redundante, esse aqui, pessoal, poderia até fazer parte da linha Coffee, do Boticário, e eu não veria problema nenhum nisso, porque a linha Coffee é a minha linha favorita do Boticário, assim de longe, eu amo tudo que tem a café, só que ele tem esse acorde alcoólico, e ele seria um diferencial para a própria linha Coffee, tá? Então eu acredito que seja assim, uma fragrância ousada, talvez algumas pessoas não tenham gostado, por conta do cheiro do café, não ser aquele cheiro de pó, torrado e tal, que é muito gostoso, que você encontra em alguns perfumes da linha Coffee, que eu tenho um que eu estou para comentar, que ele tem isso aí, eu gosto, sou muito fã, mas eu não me incomodo com esse cheiro, de café com caramelo e tal, indo mais para o doce, isso não é problema nenhum para mim, então sim, é uma fragrância original, uma fragrância ousada, que faz diferença na perfumaria nacional, acrescenta demais, e acrescenta na sua coleção como um todo, tá? Então acho que vale muito a pena ter os dois, são perfumes que eu não abro mão de ter na minha coleção, que eu quero renovar sempre, e o melhor de tudo, gente, o custo deles é muito bom, tá? Ele está em torno, não sei se é preço promocional e tal, mas ele está em torno, entre R$70,00 e R$100,00, você encontra ele, deve estar R$80,00, gente, é um preço muito interessante, visto que na perfumaria nacional, esses perfumes assim, geralmente você vai encontrar por mais de R$120,00, alguns até chegando próximo de R$200,00, tá? Então nesse sentido, a Casa Eudora se destaca para mim, por ter um preço bem mais interessante, bem mais acessível, isso também tem que ser levado em conta, tá? Para você considerar ele o perfume do ano, eu também levo isso em consideração, porque às vezes algumas fragrâncias aí aparecem, né? Trazendo quase nada de inovação, e um custo meio alto, meio salgado, meio abusivo, né? Então, tudo isso pesa para eu considerar ele o melhor do ano. Por enquanto, falta eu experimentar só o Essencial Miro para eu tirar a prova, depois eu vou trazer essa conclusão para vocês, beleza? Então é isso, o vídeo de hoje é isso, né? Dois perfumaços, super obrigatórios na coleção, ah, só mais uma coisa, tá? São masculinos, esse aqui eu acredito que seja mais, mais em masculino mesmo, esse aqui, não que ele seja compartilhável, mas eu acredito que seja mais fácil de uma mulher usar esse do que o tradicional, certo? Mas aí vai da percepção de cada um, né? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí dessa batalha, não foi nenhuma batalha, né? Foi um trabalho em equipe, né? Porque um complementa o outro, um irmão mais sério, o outro mais aventureiro. Certo? Então eu peço que você me siga nas redes sociais para saber sobre o conteúdo do canal, lá sempre eu trago as coisas que virão para cá, dou dicas, faço pequenas resenhas, sorteios, de vez em quando, alguma live também rola por lá, e conectem, conectem, se conectem lá comigo. Beleza? Então ficamos assim, nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus e fiquem perfumados. Até mais!